Oi, a minha diva maravilhosa! Aplausos pra ela, aplausos! Ai, como eu odeio vocês! Eu odeio, gente invejosa! Gente, venha! Eu odeio vocês! Não, deixa, eles são recalcados, invejosos! Ai, eu estou tão cansada! Cansada de quê? Isso é famosa, minha querida. Quer fazer um favor? Por favor, de lijar esse sofá daqui? Anda, rapaz, eu estou mandando! Tira, porque esse homem está estressado, meu querido. Porque se esse homem fartar, o que vai ser da minha vida? Tira, tira, tira! Vocês são grandes, mas não são dois, não. Ah, são dois, sim, é claro. Que história é? O que é que está acontecendo? O que é que foi? Lulu! Sim? Ai, Lulu, esse banco está tão duro, Lulu. Olha! Ai, Lulu, eu queria um sofá para ensaiar melhor. Você vai ensaiar o quê, meu Deus do céu? O quê? Eu estou ensaiando para ir no SBT, levar uma proposta para eles. Que proposta você vai levar para o SBT? Para me colocar no lugar da Eve. Eu não pareço com a Eve! Graçinha! Você! Você! No lugar da Eve! Você! Rolô! Sim, darling? Esse programa é muito engraçado. Rolô! Sim? Eu vou acabar encerrando uma porrada nesse homem que não vai sobrar um dente. Ele vai pegar o banheiro. Eu faço assim, querida! Querida, você esqueceu que isso daí tem olho gordo. Isso é inveja! Isso é pior que macumba. Inveja mata, sabia? Que inveja! Você vai ter que ralar muito para chegar aos pés da Eve. Que isso? Ah, mas vou te contar uma coisa, Scarlet. E não me chama de Scarlet, não. Você sabia que Deína já ralou muito? Você ralou quando? Quando? É. Quando eu trabalhava numa fábrica, querido, de coco ralado. Agora me diga, o que a Eve tem que eu não tenho? Joias? Olha aqui, eu tenho um monte de joias. Só não cabe mais porque é falta de dedo, tá? E vestido? Olha o meu vestido. Tô vendo mais as pernas. Olha a minha graça toda. Ah, graxinha, como você é lindinho. Lulu? Sim? Eu vou dar uma porrada nessa mulher. Aí, aí, aí. Mas imagine você sendo no lugar da Eve. Que loucura é essa? A Eve, além de ser uma grande apresentadora, ela é cantora. Querida Scarlet, vou te contar de novo. Você sabia que Deína já cantou muito na noite? Ah, é, em boate, casas noturnas. Não, meu querido. Na casa noturna de bingo, eu pegava o saquinho. Vinte e dois. Vinte e dois. Então, espatinho, baladola. Trinta e três. Idade de Cristo. Ah, mas não, 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 não. Para com isso. Esquece esse passado, querida. Para, eu odeio. Em nome de todos os deuses, para de falar. Venha! Hoje você é Alphaville. Alphaville, darling. Estou com atraso, gente. Eu estava gravando a novela Amor e Revolução, Carlos Alberto. Está bom, que prazer. Mas o que você está fazendo aqui na praia? Vamos sentando. Mas não senta no meu jornal, não, Marcelo. Não, pelo menos. Obrigado. É o único que eu tenho. Ele é meu filhinho. Meu filhinho, meu querido. E quem é a sua mãe? A Hebe. Ele está aqui, meu filhinho. Porque foi o contrário do que eu fiz com o SBT. Eu saio e meu filhinho entra. Ah, graxinho, meu querido. Vou te contar, viu? Isso é final de carreira, não é princípio de carreira. Mas nem diga uma coisa. Que loucura. Que filhinho é esse que você inventou? Até o filho da Hebe você pegou, mulher? É o meu menino. Que menino? O cara tem idade para ser teu irmão? Mas eu vou te contar. É que nós vamos fazer um programa juntos, Carlos Alberto. Eu e a Séia. Meus senhores, muito obrigado. Até quinta-feira eu vou embora. Vocês dois vão fazer um programa juntos? É, mas eu... Vocês não vão falar, vocês só vão dar risada. Vocês não, só dão risada. Boa tarde. Ô, Marcelo, tudo bem? Só dão risada. Mas a gente vai fazer programa. Então. Na TV é rodoviária. É só eu, o Lulu e o meu filhinho que sabemos disso. Ah, o teu filhinho quer dizer que a mamãezinha Hebe não tá sabendo disso? Ainda não, né, Bebe? Não. Porque o programa é novo. De entrevistas. De entrevistas. Ah, por isso que nós estamos aqui. Porque você vai ser o primeiro a se entrevistar no nosso programa. Ah, lindinho. Poxa, finalmente, finalmente você tem um gesto magnânimo. Muito obrigado. Vocês vão me entrevistar pela minha carreira, pelos meus 57 anos de carreira, pelos prêmios que eu ganhei nesses anos todos, né? Não, meu queridinho. Eu vou mostrar ao público inteiro a vida de um artista em decadência. Isso! Ah, meu queridinho! Eu vou deixar o chato, né? Não, eu não tomei. Não, eu não tomei.